Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais vídeos no meu canal Então, rapaziada, tropa, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada Vamos bater logo essa meta de 7 mil inscritos aí, né, rapaziada Porque a meta é muito boa, né, mano Então, rapaziada, hoje eu vou reagir à música do Rian SP O nome da música dele é Gordinho Bololô, rapaziada, mano Rian SP tá lançando sua música foda demais E, rapaziada, não tem nem o que falar, mano Vocês tão me pedindo pra caraca essa música Então deve tá muito brabo, né, mano E, rapaziada, meu Instagram é o primeiro link da descrição Daquela moral de que lá no meu Instagram, rapaziada Se não for pedir muito, só vai lá, me segue, me pergunta o que tiver que perguntar Me manda algumas músicas pra eu reagir lá, rapaziada, que eu vou tá reagindo na hora E é isso, tamo junto a nós, bora que bora pro Rian Mano, sabe o que é engraçado da escola deles? Que só tem mole gata, e nem toda escola é assim, tá ligado? É minha, mano, mano Olha a professora Depois dessa aí, até o que ele me deu normal, cara Tudo tatuado com passagem, os caralho, é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, Tobarão tá desse lado, então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar, só se envolve se for vir pra revoar Agita, velhinho, só ser o meu sócio, o bololo vai começar Bota MD na boca da tua safada, se tiver censura vai ter que dançar pelada Manda ela colar, mas manda vir sem celular, que tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da revoada é o gostinho bololo, se vai ter festa linda, então anima que eu tô Lá só tem chefucho preparado pro caô, entra já de comelzinho Me anima que é festa linda e o tubarão vai te apurar Bota as puta pra sentar, pode apitar Anima que é festa linda e o tubarão vai te apurar Bota as puta pra sentar, pode apitar Que é festa linda, linda Que é festa linda, linda Todo tatuado com passagem, os caralho é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o tubarão tá desse lado, então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar, só se envolve se for vir pra revoar Agita, velhinho, só ser o meu sócio, o bololo vai começar Bota a MD na boca da puta safada, se tiver censura vai ter que dançar pelada Manda ela colar, mas manda vir sem celular, que tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da revoada é o gordinho bololo, se vai ter festa linda, então anima que eu tô Lá só tem chefucho preparado pro caô, entra já de comelzinho Me anima que é festa linda e o tubarão vai te apurar Bota as puta pra sentar, pode apitar Anima que é festa linda e o tubarão vai te apurar Bota as puta pra sentar, pode apitar Que é festa linda, linda 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 Rapaziada, eu gostei demais ele, mano E esse P, mano, eu sou muito fã dele, tá ligado? Eu acho ele um cara muito foda Uma espiração pra qualquer menor que tá começando agora, né, mano? É ele, porque você consegue se espelhar nele, tá ligado? Aproveitando bem a vida mesmo, aproveitando o sucesso Ganhando dinheiro, aproveitando também Então eu acho isso muito importante, rapaziada Vocês ganhar dinheiro, investir dentro de casa Óbvio, né, mano? Primeira coisa que vocês devem fazer é isso Que eu sei que vocês vão fazer, né? Porque vocês que cresceram Nasceram, na verdade, pobre Que fica rico, rapaziada Todo mundo tem o sonho de dar a casa pra mãe Ou pro pai, né, rapaziada? Mas mesmo assim, rapaziada O Renan SP é uma inspiração Porque, além dele ser um cara foda demais É um ótimo cantor, né, mano? E, rapaziada Outro pata mal, cara Tu falando desse jeito, troca, tá ligado? E, tipo assim, mano A professora dele da escola É muito diferenciada Quem é dela que ela me desse Que desse aula pra nós, né, mano? Pô Meu Deus do céu E, rapaziada Pra quem não conhece ela Você não teve infância, cara Caraca Rapaziada, escreve o meu canal Se você não for inscrito, mano É muito importante você se inscrever E passar lá no meu Instagram Que é a primeira descrição Daquela moral de crer Lá no meu Instagram, rapaziada E, mano, gostei demais Esse beat que ele colocou nessa música Muito diferenciado, tá ligado? E, tipo assim Ele meio que tá falando Uma realidade da verdadeira revoada, tá ligado? Revoada é... É, porque eu com certeza Tem homem casado lá, né, mano? Óbvio Claro que tem, né, rapaziada Mas é muito foda Eu gostei demais Videoclipe muito brabo, mano Admiro demais quando é videoclipe, sim É, se elas estão dentro da escola, tá ligado? Eu acho muito foda E, tipo assim, mano Ficou muito diferenciado Eu gostei demais, rapaziada Então, junto é nóis Até o próximo vídeo Fé E aí